Está começando a sua loja online, vou te passar aqui três indicações de sites para você criar o site da sua loja virtual. Um dos sites que eu indico para você criar a sua loja online é na Nuvem Shopping. Um dos motivos pelos quais eu indico a Nuvem Shopping é que você consegue criar uma loja online sem precisar pagar um plano de assinatura totalmente de forma gratuita. Além disso, a Nuvem Shopping já é um site consolidado aqui no Brasil e você encontra vários tutoriais facilitados no YouTube ensinando como montar sua própria loja virtual de forma totalmente simplificada. Outro site que eu indico bastante é a Iup. Dentro da Iup você também consegue utilizar ela de forma gratuita e criar um site totalmente profissional do zero. Na Iup você consegue realmente ter um site e-commerce de alto desempenho totalmente no plano grátis. E esse é um ponto em que a Iup sobressai em cima da Nuvem Shopping porque na Nuvem Shopping, para você ter esse site profissional, você vai precisar pagar um plano de assinatura. Na Iup você consegue ter a sua loja online com várias guias e vários aplicativos profissionais apenas no plano grátis. E por último, a terceira indicação de site é a Cartpanda. A Cartpanda é um site totalmente completo e tem um foco um pouco mais voltado para o dropship, é claro. Mas é uma plataforma também de loja online e você consegue criar sua loja profissional ali dentro pagando apenas R$ 5,00 por mês. Entre esses três sites eu acho que o custo-benefício maior é a Iup. Então eu recomendo de verdade que dentro desses três, se você tiver a oportunidade, crie a sua loja online dentro da Iup que você não irá se arrepender.